Olá amigos do Anderson Mundo Verde, tudo bem com vocês? Eu já quero avisar no início desse vídeo que eu não estou na Itália, mas iremos dar uma volta ao mundo. Quer saber onde eu estou? Acompanhe o vídeo até o final, eu creio que você vai gostar muito. Hoje eu estou em um shopping temático, aqui localizado entre a região do Recreio dos Bandeirantes e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E qual é o tema desse shopping, pessoal? Ele é um shopping que tem como tema partes do mundo como essa aqui que vocês estão vendo. Agora nós estamos no setor França e olha que recepção maravilhosa que a gente tem. Agora são 4 horas da tarde, daqui a pouco vai estar escurecendo e você vai ver como é que fica impressionante essa réplica da Torre Eiffel toda iluminada. Já já eu mostro para vocês. Esse shopping foi fundado no ano de 2001 e a ideia era conciliar uma área de comércio com uma área de entretenimento. E posso dizer para vocês que realmente a ideia deu muito certo. Olha esse setor que nós estamos agora, essa aqui é a parte do Egito e olha aí que construção interessante, né? Muito bem elaborada, muito bem produzida. Dá para você fazer bastante fotografias e filmagem com a sua família. Todo shopping é muito bem sinalizado, como vocês estão vendo aí. Através dessas placas vocês conseguem saber exatamente o espaço e o local representativo. Aí você pode me perguntar, Anderson, quanto é que paga para poder entrar nesses espaços privativos do shopping? Pessoal, todo shopping é público. Você não paga nada para acessar toda essa área e olha que coisa linda aí. Chegamos no setor Japão. Além de diversas lojas para compras de produtos, das lanchonetes, vocês vão encontrar também bastante lojas de prestação de serviço, principalmente no ramo da beleza, cabeleireiro, massagem e outras coisas mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós vamos chegar no setor Inglaterra. E olha que coisa legal, pessoal. As crianças terem acesso àqueles famosos ônibus lá da Inglaterra. Tem também mais ali à frente a cabine telefônica. Muito legal, né? Tchau, tchau. E aqui está uma réplica dos famosos soldados ingleses. E aqui à frente toda a beleza do setor Holanda. Essas imagens agora estão sendo feitas no segundo andar do Barro World. Também é uma área muito bonita. Em cada passo que você dá, você vai tendo contato com arquiteturas oriundas de outros países. Um outro ponto muito forte aqui do Barro World, pessoal, é aqui no setor França. Todos os finais de semana, sexta, sábado, domingo e feriados, aqui nessa praça bem ampla, acontecem eventos para as crianças. Todos esses eventos são colocados aí na página desse shopping, né? As pessoas têm acesso. Digo uma coisa para vocês, é muito legal. Já, já vai estar escurecendo. Vocês vão ver a torre Eiffel iluminada e também eu quero que vocês vejam um pouquinho da peça de hoje. O Barro World, ele traz a possibilidade das pessoas que, lamentavelmente, não tiveram condições, né? Não tem condições de viajar para um outro país para conhecer os seus pontos turísticos de aqui, no seu estado, no Rio de Janeiro, conhecer os principais pontos turísticos de algumas regiões do mundo. Após dar aquele passeio com as crianças, ter feito aquele lanchinho, nós vamos para o preparativo para assistir a peça da Minnie e de alguns outros personagens. Veja aí que já está quase tudo pronto e preparado para começar. Um outro ponto muito positivo que vale destaque é em relação à organização e segurança. As crianças, elas são colocadas em uma pulseira com a identificação. Esse espaço das peças também é muito bem organizado. As crianças na frente, papais atrás. E olha que peças legais aí que são apresentadas para eles. Dois, três, 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 três. Parabéns, senhor! Parabéns, senhor! Parabéns, senhor!